O testamento de Dona Teodora Bidala Varela é muito claro e não deixa nenhuma dúvida. Uma vez que a parte cabente a sua filha Fedora já lhe foi passada em vida, o restante é deixado inequivocamente a sua esposa, Apariço Varela, que juntará os bens da falecida esposa aos seus próprios bens que já lhe pertenciam de direito como meieiro na união conjugal. Então, doutor, o Apariço é o único herdeiro de tudo. Exatamente. Assim foi determinado em vida por Dona Teodora. E eu estou aqui apenas para confirmar oficialmente que o inventário está completado e que o Sr. Apariço Varela pode tomar posse de tudo o que lhe pertence. Eu não disse que nós estávamos perdidos? Ele não vai ter a coragem disso. Um momento, Sr. Advogado. Sim? Eu gostaria de saber se nós, as irmãs da falecida, não temos direito a nada. Bem... Não, não é que eu esteja interessada no dinheiro da minha própria irmã. Mas é por uma questão de justiça. Tanto esta casa quanto a tecelagem Abdala foram erguidas com o suor do rosto do papai. É verdade. E deixadas em testamento para nós, as filhas dele. Um momento, eu explico, doutor. Eu perguntei ao advogado. Doutor Fernando, eu gostaria que o Sr. observasse aí nos documentos que constam do inventário que é a parte que meu sogro deixou em testamento para as minhas duas cunhadas, tanto na fábrica como na casa. As duas já venderam para a Teodora há muitos anos. Pensione, vai ter a coragem. Chata! Eu fui obrigada a vender toda a minha parte da casa e da tecelagem, Sr. advogado. A Teodora nos enganou, a minha e a minha irmã. Nós somos vítimas daquela espertalhona. Tia Fabiola, eu não admito que você fale assim da mama. Ah, minha querida, você não conheceu direito de sua mãe? Ela não era aquela santa que você imagina? Vou fazer o favor de sentar, Fabiola. Eu vou reclamar os meus direitos na justiça, Sr. advogado. E é muito bom, muito bom que o Sr. seja aqui, Doutor Fernando. Considere-se contratado. Sempre, Sr. Fabiola. Eu vou lutar até o fim pelos meus direitos. Eu não vou admitir que a ganância da Teodora nos coloque longe desta casa. É, Doutor! Doutor Fernando, continue. Não há muito mais o que dizer. Apenas que a última cláusula do testamento terá que ser respeitada pelo Sr., seu aparício. Eu não tenho como sair dessa. Tenho, Doutor. Não, Sr. É a condição sine qua non para que o Sr. possa receber o produto de todo o inventário. Mas que cláusula é esta, por favor? É, esta cláusula aqui é... É. É que vocês fiquem nesta casa. É a última vontade de Teodora que ficamos todos juntos aqui dentro. Eu acho que foi a maneira que ela encontrou para me irritar mesmo depois de morta. Que papelão, hein, Tia Fabiola? Se não fosse o desejo da mama, eu seria a primeira pessoa a expulsá-la desta casa. Pelo menos continuamos todos juntos, não é? Pelo testamento de Teodora, eu sou obrigado a ficar aqui com vocês. Mas ela não fala nada a respeito de sustentá-los. Portanto, é bom que cada um comece a arranjar emprego, comece a se virar, porque a chupinzança acabou. Vamos, Doutor. Não se fala dessa maneira com uma madre. Cadê-se alguém? O que que está acontecendo? Você me está bem chateadinha, mãe? Não, tu é irmão que está louco. Madrecita! Vem cá. Fica aqui um pouquinho. Olha aqui. Olha aqui pra nós. Tá vendo? Aqui ninguém é mais criança, madrecita. Até a Juana, que na época era de colo, hoje já é uma mocinha. Vai passar agora a vida inteira acreditando numa mentira. Mentira? Que mentira, mãe? Não é mentira. Que não é mentira. Eu toda a minha vida, dize a verdade. Vosso padre saiu para comprar cigarrillo e não voltou até hoje. Mas eu tenho certeza que ele não tinha outra mulher. Ele me amava. Me amava como poucos homens amaram a uma mulher. Tu tens que acreditar nisso, Jorge Miguel. E não amava somente a mim. Amava a Isabel, a ti, Jorge, a ti, Constância, e a ti, Juana. E não é possível que ele tenha ido embora desta casa porque queria. Não é possível que não é possível. Ah, mãe. Ah, por que você me foi falar desse assunto com ela, viu? Por quê? Por quê? Porque essa é a história a cada dia mais absurda, não é? Quinze anos sem dar notícia? Eu também vou falar desse assunto. Por quê?